E aí pessoal, aqui é o Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho de promoções, indicações, melhor dizendo. Tem promoções e indicações para o dia dos namorados, você quer presentear seu namorado, sua namorada, ou ambos, com algum material de RPG, vamos dar algumas indicações de materiais que estão com preços legais, materiais que são interessantes, são bacanas e que estão em promoção na Amazon. Tudo que a gente vai falar aqui está na Amazon, certo? Então vai ser disponível aqui para o Brasil, então tudo vai ser tranquilo. Algumas coisas são compras internacionais, outras coisas estão disponíveis aqui no Brasil, né? Compras nacionais. Então, o que for internacional a gente fala, o que for nacional a gente fala, e a gente mostra algumas coisas a gente já tem até um vídeo de review, então a gente vai colocar o card quando for o caso, ou se não, a gente vai mostrar aqui, o que a gente tem aqui, se é para alguma coisa aqui do lado. Mas nós, para quem caiu aqui de paraquedas, nós somos um canal que fala de RPG, nós somos o 3 Dungeon Masters, nós falamos de RPG de mesa, nós temos também lives, falando de jogando, né? Nervo Internites, Baldur's Gate, são RPGs eletrônicos baseados em D&D 3ª edição. Se você achar que esse vídeo vai ser legal para você, essas indicações vão ser legais, dá aquele joinha. Se você quer dar aquela tocadinha, dizer, ó, olha esse vídeo aqui, talvez tenha alguma coisa legal, né? Para ganhar um presente daqui, compartilhe esse vídeo também. Não deixe de assinar nosso canal e nos seguir nas nossas redes sociais que vão passar aqui embaixo, beleza? Muito bem, como falei, tudo aqui que a gente vai indicar está na Amazon, você pode comprar pela Amazon Brasil, né? Inclusive a gente está com essa semana esse festival Geek Gamer, né? E muitas ofertas na Amazon, inclusive muitas ofertas em termos de jogos de RPG, muita coisa de RPG disponível lá em oferta. Se você nos segue nas nossas redes sociais, lá nós colocamos várias dessas ofertas, o que a gente achou mais interessante, na realidade. Tem também nossa aba de comunidades aqui no YouTube, certo? Mas nossas redes sociais tem tudo também. Então, inicialmente, aqui o KF nos sugeriu, né? Esse material, né? Dungeons & Dragons Dungeon Master Screen Wilderness Kit, né? Que é basicamente um kit dos ermos, escudo do mesh dos ermos, né? Então, esse kit aqui é bem bonitão. Deixa eu até tentar puxar aqui a imagem ampliada dele. Ó, a imagem do escudo, certo? Bonitão. Aqui a embalagem dele, bem bacana. Ele vem com alguns materiais além do escudo, né? Vem com um mapa hexagonal riscável, certo? Vem com riscável e apagável, obviamente, né? É, obviamente, você tem que usar aquelas canetas para quadro branco, né? Então, você consegue riscar e apagar com facilidade, né? Só com um lençozinho, um paninho ou então aqueles papéis de toalha, você consegue apagar tranquilamente. Também um marcador de jornada, né? Três folhas de cartão, cartões destacáveis para marcar a iniciativa, condições e condições de referência. Uma caixa de armazenamento, ó, dos cartões. E duas folhas de referência laminadas para ações de combate e perseguições nos ermos, né? E uma folha de regra nos ermos. Aqui, ó. Então, aqui é condições, certo? Você destaca aqui. Aqui, iniciativa também. Marcar iniciativa. Né? E aqui, é... São tipo aqueles que a gente mostra no... No... Legião. Enfim, você viu a nossa resenha. No Legião tem tipo umas... Uns hexágons desses aqui para marcar distâncias no mapa. Né? Bem bacana esse kit aqui. Tem muita coisa. E não tem português, né? Só em inglês. Mas compensa. Já vale a pena bastante. E o preço dele tá bom. R$122,02. Certo? Entrega grátis. Então, tá um preço bem bacana. Bem, o próximo item é esse aqui. O Tormenta Mapas de Batalha, né? Ele tá com um preço muito bom. R$22,50. Certo? Tá com desconto aqui. De 36%. Você economiza R$12,50. Esse mapa de batalha, a gente tem até um vídeo. Que a gente mostrou ele. E eu vou... Eu vou procurar. Tem as fotos da gente jogando. Usando esses mapas aqui. E... Jogando... O Dragon usando esses mapas. E esses mapas são muito bons, viu? Ele é um mapa de Tormenta. Mas só que ele... Não... Não é... Não é exclusivo pra você jogar em Tormenta RPG. Ou Tormenta 20. Você pode usar pra jogar vários outros jogos, né? Jogos que... Usem... Deslocamento tático e tudo mais. Aqui tem... Só embalagemzinha. Esse aqui... Até joguei fora esse papelzinho aqui. Porque não tem nada demais. Mas eu tô com eles aqui. Eu tô com eles aqui. Eles são muito grandes. Certo? Eles são muito grandes, ó. Que é o da mesma... Imagem lá, ó. Aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou até abrir. Eles vêm dois... Dois mapas. Dois encartes, né? Dois... Duas peças. E cada peça vem com... Mapas frente e verso. Um aqui é o interior de uma fortaleza. Ou do castelo. Certo? Vou até abrir aqui pra vocês. Não sei se vai pegar tudo. Ó. É bem grandão. Bem grandão mesmo. Aqui o verso é um subterrâneo. Certo? Vou colocar aqui. Certo? Boa qualidade. Ele não é fino. Isso aqui já faz uns anos que eu tenho ele. Certo? Ele só tá assim, meio amassado aqui na dobra por conta... Na borda por causa da forma que eu guardo ele. Não guardo a melhor forma... Porque ele é muito grande. Não cabe onde eu guardo os meus mapas. Aí tem esse outro aqui que já é a área externa. Certo? Porque aqui é uma área externa também. Deixa eu mostrar pra vocês. Bem bacana. É bonito. Eu acho ele bonito. Muito bem feito. É uma pena que não foram lançados mais desse daqui. Eu compraria numa boa. Né? Aqui ó. A área externa também. Tipo um pátiozinho. Eu compraria numa boa. Porque o preço é bom. O preço é muito bom. E a qualidade é muito boa. Ele é grandão. Dá pra você usar várias vezes. Como eu falei. Não é algo que seja exclusivo pra você jogar Tormenta RPG. Dá pra jogar outros jogos usando isso aqui. Eu joguei... Eu mestrei Old Dragon utilizando esse mapa aí. E deu super de boa, né? Então... Tudo... Tudo tranquilo quanto a isso. E o preço dele... E o preço dele tá muito bom. Eu falei R$22,50. Né? Ele tá... O preço é excelente. Certo? Então... Compensa bastante também você adquirir esse aqui. Isso aqui dá de presente pra... O seu namorado ou namorada que mestra, né? RPG. Então... É algo bastante legal. Ainda nessa linha... Dos... Grids e mapas táticos. Tem esse aqui. Que é bem bacana também. Isso aí é a indicação do KF. Vamos dar um zoom aqui nessa imagem. Ó... Esse aqui... Até o nomezinho dele. É o D&D Adventure Grid. Eu não tenho certeza se a gente tem vídeo mostrando a respeito desse aqui. É bem fácil de ter. Se tiver eu vou colocar o cardzinho também pra... Pra esse aqui. Mas basicamente são grids. Né? A gente falou dos grids de tormenta. Temos grids de D&D. São grids. Né? É... Grandes. Isso aqui é grande pra caramba. KF tem isso aqui. A gente já jogou usando ele. E eles são muito grandes. Muito bem feitos. Eu não sei nem se eu tenho isso aqui. Eu acho que... Não sei se eu tenho. Não sei. Mas eu sei que o KF tem. O KF tem... Esse aqui... É bem grande também. Certo? E é riscável. Você pode riscar com o quadro branco. Esse de tormenta não é riscável. Você não risca com aquele pincel de quadro branco. Até risca. Só que não apaga depois. Porque você perde. Mas esse aqui é. Esse aqui você pode usar pincel de quadro branco. Riscar. Né? Apagar. Com um paninho. Com um papel toalha. Não precisa nem umedecer. Passar por cima e já apaga. E é muito bem feita. A qualidade desse aqui é ótima. Certo? E o preço dele. Tá. Pela qualidade do material. E tamanho. São duas folhas. Se não me falam. É só. É só frente e veste também. Mas só que. É uma área. Que. Meio terra e tudo. E outra. É dungeon. Certo? Então. É bem bacana também. Certo? Isso aqui é bem legal. O preço dele tá R$93,58. Não é. Tão barato assim. Isso. Mas a qualidade desse daqui. É ótima. É incrível. Certo? E é grande pra caramba. Então. Compensa também. Nossa ideia compensa. Esse aqui. O KF falou com certeza. E esse aqui. Pelo preço. R$97,90. Esse aqui eu tô com muita vontade de comprar. Pra mim. Por quê? Esse aqui. Ele traz vários mapas. Aqui não tem. Mas a gente tem um vídeo mostrando. O KF mostra isso aqui. Ele traz vários mapas de várias aventuras de D&D. Certo? De edições anteriores. Certo? São semelhantes a esses mapas de Tormenta. Eu tenho até um... Acho que eu tenho aqui um mapa ou outro de uma aventura dessa. Mas. Aqui ó. Ele traz mapas dessas aventuras aqui ó. Do Tomb of War. Isso aqui do Tomb of War. Eu tenho os mapas dela. É muito bom também. Se tiver fotos dele. Porque são mapas grandes também. Eu vou colocar. Se não tiver. Eu vou cavucar por aqui nas minhas coisas. Se eu tenho foto. O Tomb of War. Que é da 4ª edição. Vor Rokuf. Da 4ª edição. Demon. Demon. Queen's Enclave. Da 4ª edição. Death's Witch. Da 4ª edição. The Book of Wild Darkness. Da 4ª edição. Kingdom of the Ghost. Também da 4ª edição. Dungeon Master Kit. Da 4ª edição. Orcs of Stunnerfame Past. Da 4ª edição. Fields of Ruin. Da 3ª edição. Dragon to Blue Dragon. Que é o covil do dragão. 3ª edição. Vaults of the Underdark. Da 4ª. Legends of Dish. Senari Peck. Que também acompanha as miniaturas. Do Dish. Do Wurden. De miniaturas. Colossal Red Dragon. Também. E Red Hand of Doom. Da 3ª edição. Então. São. Esse pacote. Vem com os mapas. De todas essas aventuras aqui. Certo? Que é bem. É muita coisa. Cara. É muita coisa. E esses mapas. Tem uma ótima qualidade. Ótima qualidade mesmo. Certo? Também. Eles não. Não são riscáveis. Você. Até são riscáveis. Como eu falei. Você risca. Mas não apaga. Né? Então. É. Eles são de papel. E tudo. A qualidade é boa também. E tem um vídeo. Grava um vídeo. Sobre eles. Vai estar aqui no card também. Que eu vou colocar. Né? O preço é. É. 97,90. Mas eu acho que compensa bastante. Por conta da quantidade de mapas que tem aqui. E da qualidade também dele. Então. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Um negócio. Bacana. Que você vai fazer o seu namorado. A sua namorada. Ficar de queixo cair. É. Esse aqui é o. É uma miniatura do Pathfinder. Né? Pathfinder Battles. Deep Cuts. Unpainted. Miniaturas. Gargantua. White Dragon. Né? O dragão branco. Gargantua. Essa miniatura. É grandona. Ela não é pintada. Tá sim e tal. Mas ela é. É. Pré-pintada e tal. Já tem primer. Né? Só você pintar. Mas o dragão branco. Do Pathfinder. Certo? Ela é grande. Pra caramba. Essa aqui. É a dimensão do. Do. Da caixa. Certo? Caixa enorme. Aqui. Aqui você vai pagar um. Se for. Pagar frete aqui. Vai pagar um frete. Desgraçado. Mas isso aqui. Compensa bastante. Porque. Ela tá num preço ótimo. Duzenta e oitenta e um. Isso aqui já tá com os. Os custos de. De tributação incluídos. Né? É. E. Eu acho que nem paga frete. Eu acho que não tem. Isso aqui não tem frete não. Isso aqui já tá tudo incluso. Né? Eu acho que tá tudo incluso aqui de frete. Não. Tem mais setenta e sete e quarenta de envio. Aqui ó. Mas depende do local também. Né? Mas mesmo assim. Setenta e sete e quarenta. Enfim não é. Pra esse negócio aqui. Isso aqui é enorme. É enorme mesmo. Né? E é muito bonito. Até. Vou chamar aqui pra vocês verem. E ver outras fotos lá. Caixa. Caixa. A gente mostrou já umas miniaturas de deep cuts aqui no canal. Não foi essa daqui ó. Tá fora da caixa como fica. É muito bacana isso aqui. É muito bacana. Eu não posso. Agora eu não posso. Mas se eu pudesse eu compraria isso aqui brincando ó. Mas é muito bacana. Isso aqui tu vai dar um presente desse pro namorado, pra namorada e vai ficar de queixo caído. Pra esposo, pra esposa. Ficar de queixo caído. Isso aqui é muito bacana. Certo? Muito bacana mesmo. Isso aqui foi sugestão do KF também. D&D Icons of the Realms Premium Figure Adult Black Dragon. Dragão adulto negro. Também é enorme. Né? Eu acho que isso aqui é a dimensão da caixa também. É 15 por 22. É 15 de largura, 22 de altura e 15.2 de profundidade. Mas ó. Isso aqui é pintado já. Já vem pré-pintado. Icons of the Realms é... Já vem as miniaturas pintadas. O preço é R$ 790,54. Tem os custos de envio, né? Também. Acho que aqui nem tem. Aqui não tá mostrando custo de envio não. Mas é. Ele é muito, muito legal. Deixa eu ver aqui as outras imagens. Aqui a caixa. O KF tem um desse aqui, mas eu acho que é o dragão vermelho. É enorme. Ele é enorme mesmo. A gente até tem um vídeo que aparece o dragão vermelho lá do KF. Mas ó. A caixa é enorme. Compensa bastante. Eu já vi esses dragões aqui antes. Eu já vi ele bem por um valor muito mais caro. Mais de R$ 1.200,00 isso aqui. Eu já vi. Ele tá no preço bom. No preço bom. Ele não é barato. Certo? Mas ele já esteve bem mais caro. Ó a carinha do bichinho. Muito bem feitas essas figuras. Outro presente aqui pra tudo. Se teu namorado ou namorada tá em dúvida de casar contigo. Esse aí é que vai segurar, viu? Amarrar. Amarrar ele. Não mais você chamando pra jogar depois. Aí pronto. Aí o cara desderrete mesmo. É só marcar o casamento. Tem um... Isso aqui ó. Que a gente falou já. O KF falou. E que tá em promoção. Uma promoção muito boa. O Starter 7 do D&D. A promoção tá ótima. Assim. Por quê? O preço normal dele é R$ 131,00. Certo? E tá com um descontaço. Certo? De... Tá por R$ 83,00. Ou seja, você... Quase R$ 50,00 de desconto. Certo? Nesse item. E o Starter 7. Como a gente tem o vídeo já falando mais detalhado dele. Não vou entrar em tanto detalhe. Mas ele tem uma aventura, né? A Mina Perdida de Fandelver. Tá aqui. A Mina Perdida de Fandelver. Lost Mine of Fandelver. É o inglês. E... Ele vem com essa aventura. A Mina Perdida de Fandelver. Uma aventura bem conhecida. Uma aventura introdutória. Personagem de 1º a 5º nível. Essa caixa tem regras pra você jogar com um personagem de 1º a 5º nível. Eu não lembro se ele vem com fichas prontas já. Mas eu acho que vem com fichas prontas já pra você jogar. Vem com um conjunto de dados. Certo? E... Enfim. Tudo prontinho pra você pegar... Sentar com o seu grupo e jogar Dungeons & Dragons. Esse é um kit introdutório. Ou seja, isso aqui vai servir pra... Quem nunca jogou Dungeons & Dragons. Nem mestrou. Nem nunca jogou. Ter o conhecimento. Tomar o gosto. Conhecer o jogo. E... Ele tá com preço mais barato do que o livro básico. Então... Se você quer conhecer o jogo. Quer conhecer Dungeons & Dragons. Mas não quer se comprometer a comprar aquele monte de livro pra jogar. Eu acho que esse aqui é o ideal. Porque você joga. E aí você compra esse material. Joga. Se você gostar. Você parte pra comprar o... O livro... O Players Handbook. O livro de jogador. O Dungeon Master Guide. O Monster Manual. E o outro livro que a gente vai mostrar aqui. E outros itens que a gente já falou. Certo? Porque aqui você... É o ponto de partida. E... Se você não gostar. Põe 83 reais. Pelo menos pra você tomar o gosto. Conhecer seu grupo. Ver como é o D&D 5ª edição. É uma economia bem grande. Certo? Então... É uma ótima sugestão também. Se você quer presentear alguém. Dia dos Namorados. Que você saiba. É um nerd. É um geek. Gosta de RPG? Pode se presentear com isso aqui. Já... Aqui já vai pra quem... Já tá... Jogando RPG já há mais tempo. Já... Já deu aquela... Zerada no livro dos monstros. D&D. Tem o Tom of Beasts. Né? Que é um... É um livro. Tipo um livro dos monstros. É compatível com a 5ª edição. Né? Um outro... Um bestiário alternativo. Né? Que... É muito bacana. Aqui eu... Vamos ver aqui os... Aqui não tem... Não tem como a gente... Dar uma ampliada. Mas a gente... Vamos ver aqui as imagenzinhas dele. Ó. Tem muitos mais monstros. E ele é bem grandão também. Aqui pra você zerar isso aqui, meu amigo. Vai é tempo de jogo. Né? Jogar bastante. Ele... Preço dele... Original... É R$169,95. Mas ele tá com 47% de desconto. Quase metade do preço. Certo? Tá por R$89,90. Certo? Então... Tá num preço... Ótimo. Excelente. Imperdível. Certo? Esse aqui é um item que realmente... É... Vale muito a pena você adquirir. E vale muito a pena você dar de presente. Principalmente pegando essa promoção aqui. Essa promoção só vai... Só é válida até o final desta semana. Certo? Então... Corre pra aproveitar. E... É... Lembrando que esse vídeo... Tá sendo gravado dia 24 ou 5. Vai... Provavelmente na... 25 do 5. Então corre. Porque é só até essa semana. E... Temos aqui, ó... Agora... Saindo do D&D... Se você quer... Jogar alguma coisa diferente... Saindo do D&D... Que foi um trend... Durante muitos anos... Aqui no Brasil. E tá sendo atualmente. Foi uma retomada boa. A Galápagos dos Jogos trouxe... O Vampira Máscara. Que eu tô com ele aqui. Eu tô lendo ainda. Era pra eu ter terminado de ler ele... Ano passado. Só que... Por várias... Coisas da vida. A gente acabou... Atrasando. Na leitura. Ainda tô no iniciozinho. Eu li ele em inglês. Eu tenho ele em inglês. E tô relendo a versão em português. Gostando muito... Da releitura. E... É um jogo muito bom. É um jogo... Foi pelo qual... Eu comecei a jogar RPG. Vampira Máscara. Não é o mais indicado... Pra quem... Tá começando. Não é o mais indicado. Mas... Eu comecei por ele. É um jogo que eu tenho muito carinho. É muito... Muito afeto. Muita lembrança... Boa de jogar. E é um jogo que é... Simples. Se chama dele é simples. Ele tem uma história muito boa. Também tem um mundo... De... Dele é muito... Bacana e tudo. E... É um jogo pra quem quer... Sair um pouquinho do... Da aventura. Da ideia. Que é um jogo mais... Gótico. Mais... É... Sobrenatural. Mais... Enfim. Tem vicha com vampiro. Essas coisas assim. Um pouco de crepúsculo. Por que não? Né? E... Ele tá com uma promoção muito boa também. O preço dele é original. Isso aqui é o... É o... A versão simples. A versão... Simples não, né? A versão padrão dele. Tem a versão... É... Premium dele. Que a capa é diferente. Muita um couro branco. Vem com... Um material... Outros materiais impressos. Tudo. Mas... Esse aqui já é... Pra você jogar já é o suficiente. Eu acho que... Ia tá num preço muito bom. Tá por R$139,90. Né? Praticamente R$50,00. Mais de R$50,00 de desconto. Então... Compensa demais. Certo? Principalmente pra quem quer... Um jogo bem diferente. Até... A versão que eu tinha dele... Eu... Eu tive... Já... Era preto e branco. Aqui, ó. Tá coloridaço. Aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês. Tá muito mais... Bonito, assim. O jogo... Aqui. Não sei se vai pro YouTube ou vai deixar. Mas, enfim. Aqui, ó. É o jogo mais pesado, assim. Jogo mais adulto. Então... É... Não é pra qualquer um. Mas... Ele é... Muito, muito, muito bom. Eu tô gostando muito, muito, muito... Da leitura dele. Relendo, né? Já li em inglês. Tem ele em inglês. Ou lendo em português. Se que eu puder... Sai resenha dele. E... Mas se vocês quiserem perguntar já alguma coisa a respeito... A gente vai respondendo também. Então vale muito a pena também. Quer sair do D&D? Vai pra Vampira Máscara, que compensa. Tem a foto disso aqui dele. Tem imagens. Vamos pegar as imagenzinhas ampliadas pra vocês verem. Né? Ó. É um jogo mais adulto. Mas ele é muito bonito o livro também. Viu? Muito bonito. Muito bem feito. Muito bem feito. Tem muita... Muitos elogios a esse... A como ficou a produção do livro. Certo? Até agora... Não tem do que reclamar dele. Ok. How to draw fantasy art and RPG maps. Step by step. Catography for gamers and fans. Bem. Isso aqui é uma sugestão minha. Também. O KF tem esse livro. Inclusive ele tem um vídeo nosso que ele indica aí. Ele fala um pouquinho a respeito desse livro. E... Ele... Pra quem quer desenhar mapas. Né? Mapas cartográficas de cidades. Mapas dos reinos. E por aí. Precisa de ser o cenário. O cenário de jogo. Isso aqui ensina o Beabá passo a passo. Ele é inglês. Certo? Mas... Ele tem... Ele tá num preço. Excelente. É o melhor preço que eu já vi na Amazon. O melhor preço que eu já vi na Amazon. Você pode comprar pra Kingdom. 77 e 87. E... A versão física. Papel. Por 81 e 97. É o melhor preço que eu vi na Amazon até hoje. Né? Eu tô muito balançado de comprar esse livro. Mas ele é ótimo. Ótimo, 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 ótimo mesmo. Vale muito a pena. Você quer aprender a desenhar mapas? O KF ensina aqui no canal. Tem uns vídeos dele ensinando. Mas esse livro, ele é ótimo, ótimo mesmo. Então, fica a dica aqui pra vocês adquirindo também. Certo? Muito bem, pessoal. Essas são as dicas que a gente deu para você adquirir presentes para o seu namorado, namorada. Os dois, né? Quem sabe? Enfim. Mas... É... Você pode adquirir estes itens clicando nos links que estão na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo tá todos os links pra todos esses itens que a gente falou. Certo? E... Nas nossas redes sociais também tem outros itens que a gente indicou essa semana para compra. Então, vão lá. Deem uma olhada. Clica lá. Acesse. Se você comprar qualquer coisa. Não precisa ser estes que a gente indicou. Qualquer coisa que você comprar usando os nossos links. Vocês nos ajudam bastante. Como é que nos ajudam? A gente recebe uma pequena comissãozinha na Amazon pela compra. E isso não vai encarecer, não vai mudar o preço do produto de forma alguma. Vai pagar o mesmo preço. Vai pagar com desconto, muitas vezes. E vai nos ajudar também. Beleza, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês. Agradeço bastante. Se você gostou do vídeo tá um joinha. Principalmente, adquira os produtos que a gente indicou, através dos links que a gente indicou também. Se você não é assinante o canal, assina o canal. Se você é novo por aqui, nós temos vídeos às vezes às quartas. Mas todo sábado, falando de RPG. E nas sextas-feiras e noites, à noite, falando, jogando, Baldur's Gate. E sábado à noite, jogando, Neverland Internet. Beleza? Também nos sigam nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Valeu, pessoal. E até a próxima.